Canto e essa é minha sina Tanto meu prato quanto minha ruína Trago minha dor como um desafio de Deus Vivo sentimentos que não são meus Ando de olhos vendados Vendo minha ilusão Finjo saber sem saber Fujo sem direção Voam meus inventos Sem jamais sair do chão Sou pescador de alto mar Sempre de partida Navego na corrente Minha prisão, minha vida Minha prisão, minha vida Sou pescador de alto mar Sempre de partida Navego na corrente Minha prisão, minha vida Minha prisão, minha vida Canto Minha prisão, minha vida 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 Sou pescador de alto mar Sempre de partida Navego na corrente Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha vida Sou pescador de alto mar Sempre de partida Navego na corrente Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha vida Sou pescador de alto mar Sempre de partida Navego na corrente Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha prisão Minha prisão Minha prisão Minha prisão Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha vida Minha prisão Minha vida Minha vida Minha prisão Minha prisão